Cerca de 430 milhões de pessoas em todo o mundo, mais de 5% da população mundial tem perda auditiva incapacitante. Percentual que pode quase dobrar se a prevenção não for priorizada, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a estimativa é de que outros 700 milhões possam ter o problema até 2050. Ouvir um som alto no fone de ouvido pode ser prazeroso e com tantos estímulos sonoros na cidade, às vezes até é necessário para escutar a música preferida. Mas esse é um hábito perigoso e pode levar à surdez. Um estudo publicado na revista BMJ Global Health apontou que mais de um bilhão de jovens e adolescentes no mundo todo correm risco de perda auditiva por causa do som alto em fones de ouvido e em espaços de entretenimento como festas. O problema, causado pelo chamado ruído recreativo, já é tratado como caso de saúde pública. Especialistas alertam que para evitar uma geração marcada pela surdez, a solução passa principalmente pela consciência de cada um. O fone de ouvido, a gente precisa pensar que ele é uma fonte que está muito próxima do ouvido, né? Então ela não vai ter uma dissipação dessa energia acústica no ambiente. Cada equipamento, ele costuma ter uma regulagem, então a gente não tem como dizer aqui, por exemplo, você vai ouvir em 20 decibéis, em 10 decibéis. Então a orientação que a gente usa é que nunca se ultrapasse a metade do máximo de cada equipamento oferece. Além da intensidade, é importante que a gente pense no tempo de uso também, né? O ideal é que a gente não ultrapasse mais de uma hora contínua da exposição do som através do fone de ouvido. O risco de perda auditiva depende do volume, duração e frequência da exposição ao ruído. Para adultos, o nível considerado seguro é de 80 decibéis por 40 horas semanais, enquanto para crianças é de 75 decibéis. Já o valor acima de 120 decibéis pode provocar danos imediatos. E para se prevenir, é importante ficar atento aos sintomas que podem caracterizar a perda auditiva. E que o paciente, num primeiro momento, ele pode não perceber que ele não está ouvindo direito, mas ele pode ter sintomas que já estão relacionados a essa perda e que são mais sutis, como zumbido, por exemplo, sensação de ouvido abafado. Então, isso já podem ser sintomas de que há uma perda, há uma lesão dessas células, mesmo que ele, num ambiente normal, não esteja percebendo que não está ouvindo bem. Os jogos costumam ter sons muito intensos e eles têm um propósito para isso, que é tornar o jogo mais interessante. Mas pensar nos ruídos de forma geral. Muito importante, que também está acontecendo com os jovens, é a parte alimentar, porque os distúrbios alimentares, os distúrbios circulatórios, eles lesam muito o ouvido. O ouvido é um órgão muito sensível, mais sensível que muitos outros órgãos do nosso organismo. Então, por exemplo, distúrbios dos carboidratos, alterações da glicose, que estão muito mais comuns hoje em dia, alteração do colesterol, que também está bastante comum nos nossos jovens, na população em geral, vão fazer com que o suprimento energético do ouvido, que a circulação do ouvido fique mais danificada e essa célula possa ser perdida com muito mais antecedência do que ocorreria com o envelhecimento natural. Tchau!